Esse aqui vai ser aquele famigerado vídeo onde eu finalmente vou contar tudo sobre este cabelo aqui. Tá na hora de eu falar toda a história desse cabelo, como ele cresceu, quanto tempo ele demorou pra crescer, tudo o que vocês me perguntam pro direct e eu sou um canalha, cuzão, que não responde todo mundo porque não dá. Então eu vou responder tudo, tudo, tudo nesse vídeo pra vocês. Então velho, welcome to my jungle, baby! Pra me ajudar nesse vídeo, a Berte Beatriz, muito parceira, me mandou várias perguntas de cabelo aqui, então eu vou seguir o roteirinho pra mandar tudo pra vocês, pra explicar o que acontece aqui, entendeu? Vamos lá! Primeira dúvida, qual o tipo seu de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Eu creio que meu cabelo, eu achava que era seco a vida inteira, mas falava pra mim que meu cabelo é misto, que dependendo do tempo, isso aqui vai ficando oleoso e aqui continua seco. Então eu acho que o meu tipo de cabelo é um tipo de cabelo misto. Defina basicamente como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho. Meu cabelo, ele é mais ou menos fino, é fino, dá nó para caralho, dá uns dreadlocks aqui atrás, ó. E ele é muito liso. Nessa parte eu vou frisar, o meu cabelo é muito liso, seja com tinta, platinado, do jeito que for, meu cabelo é muito liso. Até me irrita porque, ó, hoje eu lavei o cabelo e meu cabelo tá liso desse jeito, cara. Eu não penteei o cabelo hoje, eu não tô zoando, eu não penteei o cabelo, ó, tá com nó. Muito liso porque o cabelo do meu pai é muito liso, o cabelo da minha mãe é lisinho. Ele é liso, eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo. Meu cabelo é liso, fino e ele não é armado, ele não tem volume. É um cabelo, ó, que ele é de índiozinho, reto aqui assim. E aí sempre quando eu vou pra trabalho, de moda, tá, não sei o que, se eu vou fazer campanha, chute em qualquer coisa, a primeira coisa que eles fazem é dar volume pra ficar parecendo um leão. Vamos lá, qual a cor natural do meu cabelo? Vou botar foto aí pra vocês, foto de criança, quando meu cabelo era muito branco, quando eu tava crescendo, meu cabelo continuou branco, e hoje em dia meu cabelo já tá totalmente diferente, só que vocês conseguem ver a raiz dele. Não sei como é que tá a luz aí, meu, mas isso aqui, ó, é todo meu cabelo natural, eu sou loiro pra caramba, todo mundo fala. Meu, você pinta o cabelo, você não é um loiro, já me falaram que eu não era loiro. Olha a cor do meu bigode, olha a cor da minha sobrancelha, olha a cor da minha pele, cara. Eu sou loiro, meu cabelo é loiro sim. Não sei se é loiro acinzentado, mas é loiro para caralho, entendeu? Você tem algum tipo de química... Você tem algum tipo de química nos cabelos? Sim. Meu cabelo está descolorido, e aí eu tô voltando ele ao normal, ou seja, dá pra ver aí, ó. Isso aqui, brancão, tá descolorido ainda, só que esse resto aqui é tudo natural, mano. Isso aqui é tudo cabelo bom, isso aqui é tudo cabelo da leite, entendeu? Então, é que tem química sim. O que eu mais gosto no meu cabelo? Eu tô vendo as perguntas pela primeira vez, na real, tá sendo surpresa. Eu gosto muito do meu cabelo porque ele combina, mano, comigo. Tipo, ele é brancão, ele tem o jeito dele, eu não fico cuidando muito, eu não fico querendo imitar nada, eu deixo ele do jeito que ele é, ele acorda desse jeito, ele vai dormir desse jeito. Por que eu gosto do meu cabelo? Porque ele é Kurt com Tarzan, meu. Ele é o rock loiro, apesar do Tarzan não ser loiro, o Kurt é. Então, é uma mescla dos dois e meu cabelo representa essas duas personalidades minhas que eu tenho. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação, o que seria? Eu queria ter mais cabelo, cara. Pô, geralmente loiro não tem muito cabelo, né? Tem um cabelo mais ralinho, assim, ó. Fora que meu pai é carecaço, meu pai é muito careca. Então, eu queria ter aquela, tipo, cabeleira cheia mesmo, tipo, leão, assim. E aí, eu poderia fazer várias coisas muito doidas nele. Mas não vou reclamar não, viu? Podia ser pior, vai. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir? Eu sou um cara que eu sempre fico maquinando várias coisas no cabelo. E eu me entedi muito fácil. Às vezes eu quero mudar. Mas, por enquanto, eu não sei o que eu quero fazer, não. Às vezes, se eu for querer mudar muita coisa nesse cabelo, eu vou acabar fazendo cagada. Mas, se vocês quiserem deixar alguma sugestão aí embaixo nos comentários, manda pra mim. Às vezes a gente faz alguma doideira aí que dá certo. Então, podem dar sugestão aí. Você acha que existe cabelo naturalmente lindo? Ou é impossível ter cabelo bonito sem cuidar? Então, tem cabelo muito bom, dinheiro que não cuida. Porém, é raro. Se você não cuidar, vai virar uma bucha. Vai quebrar, vai cair. Vai ficar com uma aparência de vassoura. Um mínimo de cuidado, pelo menos, né? Champuzinho, condicionadorzinho. Ai, eu não manjo. Dá um Google aí. Segue eu, eu te ajudo. A gente vai falando aí. Cuida desse cabelo, pelo amor de Deus. Você vai ficar saindo com uma piaçaba. Vai ficar feio. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinho ou ir no salão? É muito fácil ir no salão. Você senta lá, na permutinha do influenciador, e o cara fica cuidando do teu cabelo e faz tudo. Às vezes eu não tenho tempo e às vezes eu tenho que fazer as coisas em casa. Um óleo de coco, uma máscara, eu peço ajuda. Teve uma época que eu botei até vinagre na cabeça, porque falaram que vinagre ajudava o loiro, e se intoxicava, desinfetava. Então, às vezes esses esquemas em casa ajudam pra caramba, e eu gosto sim. E às vezes quem não tem grana, cuida em casa mesmo, meu. Não precisa ficar indo em salão pra fazer as coisas. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fizeram nos seus cabelos? É o tópico mais triste da minha vida. Eu tava deixando o cabelo crescer, isso há uns 4 anos atrás. Imagina uma época onde não existia coque samurai. Ninguém falava em coque samurai. Não era modinha isso. E eu tentei deixar o cabelo crescer e começou a ficar legal, e eu fiquei mal empolgado. E eu peguei um comercial, não sei se vocês lembram. Um comercial da Bonafonte, da água, onde eu voava assim, ó, com uma menina e se beijava. Ah, é mó bonito. Meu cabelo tava aqui, assim, ó. E eu tava muito feliz. E o cliente mandou eu cortar o cabelo. Eu cortei um pouquinho, o cara falou, não, você tem que raspar o cabelo. Tem que ser aquele topetinho que você usava. Essa foi a experiência mais dramática da minha vida com cabelo. Eu tosei o meu cabelo inteiro, por uma boa causa, porque ele triplicou o cachê, esse job. Mas eu fiquei com um toco de cabelo aqui do lado, assim, ó. Pra crescer tudo de novo, demorou 200 anos. Eu tomei shampoo bomba, tomei shampoo bomba. Eu usei shampoo bomba, com uma novinha, eu tomei make-up, aquela cápsula, sei lá qual que era que eu tomei. Pantogar, tudo. Até pra quem quer deixar crescer, não fica cortando toda hora, deixa crescer. Tá, mas tá feio, amarra. Não vai cortar o cabelo, senão ele nunca vai crescer. Já descobriu algum truque, técnica, o produto que deixa seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Cara, vocês estão ligados que eu gosto muito dos produtos da Bad Red, que eu uso muito. Bad Red e Redken, essas duas marcas que eu gosto pra caramba. Daí a Bad Red tem os produtos roxos, que desamarela cabelo e tal. E Redken tem uns condicionadores muito bons. O cara não manja de cabelo, né? Um azulzinho lá, aí eu comprei um outro esses dias agora, que eu nem lembro o nome. O cara falou que é bom pra hidratar, pra isso aqui não parecer uma vassoura. Porque a ponta disso aqui, ó, se você não hidrata e não usa produto bom, fica uma vassoura. Então compra produto bom, abre a mão, gasta um pouco mais, mas compra Bad Red, compra Redken, compra L'Oreal, compra marca um pouco melhor pra você cuidar do cabelo. Porque senão vai ficar uma vassoura, cara. Última pergunta pra encerrar. Um cabelo inspirador que me inspirou nisso aqui. Então, cara, acho que é meio óbvio que Kurt e Exo são as minhas maiores inspirações pra ter esse cabelo. Tem um show do Exo, não sei se vocês lembram, bota no YouTube aí depois desse vídeo, do Exo cantando em Tóquio, de cute vermelho, daquela saia vermelha. E ele tipo, why? É um visual muito, muito, muito doido. E aquilo me inspirou muito, que eu falei, é muito punk, é muito foda. Então minhas inspirações, certeza, certeza, é Kurt e Exo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, me mandem nos comentários aqui. Eu respondo todas as dúvidas que eu não respondi nesse vídeo. Eu respondo... O que vocês estão fazendo, véi? Dando pirueta, mano. Eu respondo tudo pra vocês aqui nos comentários. Estou aprendendo a ser YouTuber, tá vendo? Eu jogo no final do vídeo que eu respondo no comentário, daí eu respondo no comentário e eu mato tudo, tá vendo? O cara tá aprendendo rápido. Foi muito bom falar com vocês sobre cabeleira hoje. O meu Insta tá aqui pra vocês. Vamos curtir, vamos comentar, vamos... Eu vou ter que falar isso a todo final de vídeo pra vocês, mas eu não tô nem aí porque vocês têm que fazer isso, têm que me ajudar mesmo, entendeu? Um beijo pra vocês e welcome to my jungle.